Bom dia pessoal, beleza? Estou aqui, galera, perante um alcalde de cheiro aqui, aonde eu derrubei bem uns tempos atrás, na lua boa, né? E foi na época, bem na época mesmo que eu subrici, com aquela doencinha de glaucoma, que eu fui fazer todos os dias no olho, aí o motorzinho está aí, ó. Esse vai ser o motor que a gente vai estar abrindo futuramente essas pranchas aí, galera. Esse alcalde aqui, galera, esse aqui é para fazer a área lá da casa nossa lá, lá no Urucuia, né? Aí, ó, quando você derruba a madeira na lua boa, a madeira fica firme, constante, tem esse estragozinho aí, aí que eu posso tirar ele aqui assim mais na frente um pouquinho, né? Cortar. E aonde que eu resolvi, pessoal, usar, utilizar um pouco desse alcalde de cheiro aqui, para a gente tirar uma régua lá para o curral nosso que estragou, né? Normalmente você já viu nos vídeos aí, aqui, tem esse pedaço aqui, ó, os mursiços e esses para trás, né? Eu vou estar proagendo só esses dois. E esse aqui, como ele tem esses nolos aqui, ó, ele não vai dar para fazer uma régua assim bonita de casa. O que eu vou fazer? Eu vou estar tirando, pessoal, esse pedaço daqui para frente, ó, eu tentei com essa varinha para fazer a medida aí, tá vendo? Para nós tirar o sinal da régua lá, que é onde vocês vão estar acompanhando nos vídeos aí. E eu nem sei dizer para vocês também que eu não vim preparado para esse motivo, porque a corrente está toda acabada, tá vendo? Ó, já não tem nem dente mais. O dentinho que está aí, ó, deixa eu colocar assim para vocês verem melhor. O dentinho da corrente é todo acabadinho, né? Essa corrente aqui, pessoal, aqui já passou de jogar fora, sabe? Mas a gente vai tentar ver... Deixa você ver esse dentinho. Ó, tem uma vergonha. Vamos tentar ver se a gente consegue... Consegue com a corrente tão ruim dessa aí. O Saip também, como eu já falei nos outros vídeos, Serra Madeira, não está prestando mais. Ele está abrindo aí, ó, tá vendo? A gente vai ver se nós conseguimos abrir pelo menos duas pranchas para nós colocar aqui com o Raul, porque eu ainda vou ter que vacinar semana que vem, voltar aqui e vacinar uma vaca de Terra MC na L&A. Já vou deixar o projeto com o motor daqui, eu vou com bem jeitinho com o motor, igualmente vocês vão ver aí, para ver se a gente consegue fazer esse procedimento, pessoal. Beleza, então? Falou? Vamos para o vídeo? Então vamos lá para o vídeo encerrando agora. Vai acompanhando aí. Tchau. Tchau.